Música Nesta edição, o ProUni bateu o recorde de bolsas ofertadas desde a criação do programa em 2004. Para este primeiro semestre, são mais de 214 mil bolsas. As inscrições para o processo seletivo começam na próxima terça-feira, dia 31, e terminam às 23 horas e 59 minutos do dia 3 de fevereiro. O procedimento é feito exclusivamente pelo portal do ProUni na internet. Só pode se inscrever o candidato que ainda não tenha diploma de curso superior e que tenha feito o Enem de 2016. Além disso, é preciso ter cursado o ensino médio em escola pública ou particular, desde que como bolsista integral, professores da rede pública e pessoas com deficiência também podem participar. Os critérios de renda são ter renda familiar bruta mensal per capita que não exceda o valor de um salário mínimo e meio para bolsas integrais e renda familiar bruta mensal per capita que não exceda três salários mínimos para bolsas parciais. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que todas as providências estão sendo tomadas para garantir a efetivação das inscrições. Todas as políticas públicas colocadas à disposição dos jovens brasileiros, em especial na área de educação superior, estão preservadas.